Antes que Jesus viesse ao mundo, sua missão já era conhecida. Desde o Antigo Testamento, profetizaram sobre a sua vinda. E a chegada dessa criança tão esperada, não se deu através de famílias nobres da época, mas de uma moça humilde, que era temente e fiel ao Senhor. A CIDADE NO BRASIL Pois achaste graça diante de Deus. Vim anunciar que mãe de um rei será. Este ser a grande Filho do Altíssimo Reinará eternamente no rei que não terá fim. Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim o Teu querer E pelente vi meu Filho numa manjedoura Pois não havia outro lugar para nós. Mas assim devia proceder Cumprindo então o querer de Deus Para o plano da redenção acontecer E Jesus foi crescendo Mais uma vez Mais uma vez foi Jesus Exitado Exitado Recebendo sentença de morte Foi condenado Tendo que Tendo que subir no madeiro Ficando entre terra e céu Levando de cada pecado Levando de cada pecado Todo pecado Gravos Gravos feriram Suas mãos e pés Assim O amado Mestre O amado Mestre Expirou O véu do templo Em dois rasgou E a terra tremeu Tudo se consumou E após três dias Dois varões Dois varões iam falando entre si De tudo o que havia sucedido Até que no meio do caminho Um homem os abordou E perguntou Que palavras são essas Que trocais Entre vós E porque Estais tristes És tu Só peregris No ar Que não sabendo O ocorrido Morreu Crucificado Jesus O nosso amado Que devia Ressuscitar No terceiro dia Mas isto Mas isto Ainda Não ocorreu Ó Nécios E tardos De coração Para crer Tudo o que Teus profetas Disseram Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse Estas coisas E em Entrassem Sua glória Venham Explicar-vos Em 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 O que Dele Se encontra Nas Sagradas Escrituras Escrituras E Jesus Desapareceu Porventura Não nos Ardia em Nossos corações Enquanto Nos falava Das Escrituras Ora Jesus Ressuscitou E em Nosso Meio Está Irmãs Graças a Deus Ele vive Glória a Deus Ele ressuscitou Ele vive Glória a Deus Ele está vivo Rosana Ele ressuscitou Ele ressuscitou Glórias a Deus Jesus A morte conquistou E não há nada Que eu possa vencer Tem a chave do inferno E da morte Pra perdão e cura Nos conceder Ressuscitou Ressuscitou O nosso Salvador Ressuscitou O nosso Salvador O nosso Salvador Nunca mais Se ouvirá dizer Em toda a história do mundo O maior testemunho Público de amor O maior testemunho Te amo 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 Te amo